Nelson deve estar regozijado na alegria. Nossa, ele adorava, né? Aí, por isso eu falo que a molecada aí precisa estudar e se informar um pouco, porque teve alguém aí dessa geração nova aí que falou, ó, o break acabou. Meu irmão, como é que o break acabou e acabou de entrar como uma modalidade olímpica? Aí ele fala que o grafito também já era... Ele não tá sabendo que uma das maiores exposições... Os gêmeos. É os gêmeos lá na Pinacoteca que vem gente do mundo inteiro, o cara que pega avião lá nos Estados Unidos pra vir assistir aqui. Isso é muito louco, porque o hip-hop, mano, quando a gente fala de hip-hop, os quatro elementos, a gente tem um leque enorme. Eu acho que é por isso que o hip-hop tá tão certo na quebrada e dentro das escolas e como uma ação cultural. Porque é o seguinte, o hip-hop sempre teve seus momentos, mano, e nunca saiu ali sempre no auge, tá ligado? No auge de funcionamento. É, de funcionamento. Embora o Estado quer acabar com a gente... Não sempre, sempre quis. Uns dão força, enquanto um, dois dão força, dez é ao contrário, certo? E aí vem sempre um elemento, vem sempre puxando o outro, né, mano? Anos noventas ali, quem não viu? Racionais e os caras vindo do rap. Racionais vinha com DJ, Racionais vinha com dançarino também. E vinha com grafiteiro, porque lembra nos shows do Racionais? Sim, os caras faziam uns murals. Os banners são gigantes, sim. O Racionais eles usaram agora nesse show novo deles, que é o Bugnipe, né? Não, esse aí é só do Mano Brau. Do Mano Brau, as minhas dançarinas. Ah, é verdade. A Darlita, a Darlita. Mano, você viu a Darlita com a... A Darlita ganhou. A Darlita com a Preta Gil, com a... Não, a Darlita com a Boa, né? Mano, com a Isa, com a Ivete, com a Ivete. Mano, que maravilhoso. E a Darlita hoje também é uma dançarina da Laboratório Fantasma, que é uma... Que incrível, mano. E ela ganhou o campeonato do Sul. Salve, Darlita. Máximo respeito e amor pela sua pessoa. Eu falo pra câmera, o Nelson olha pra lá de boa. Cadê a Darlita? Com quem que você tá falando? Cadê a Darlita? É isso mesmo. Então, mas é por aí, né, mano? É por aí. E... Vamos, se Deus quiser, continuar tudo. Só pra me terminar o raciocínio, mano. Anos 90, rap ali, puxando todos os elementos, tá ligado? O rap deu uma caída depois, por questão do funk, veio também, querido, dominando, tal, pra cena. Foi natural. É, foi natural, foi uma parada natural. E aí, veio mais uma coisa de novo, rap, que a gente chama como trap, que tá começando a crescer de novo. É uma vertente. É uma vertente que chega mais perto também da molecada daqui... São tudo família, é família, é família. Tudo é hip-hop, mano. Entendeu? Não deixa de ser uma família. E aí, já vem uma cota, o trap aí, em alta, né, mano? Aham. E aí, o break e os outros elementos estavam um pouco mais apagados, porém ainda estavam funcionando, né, mano? Sim. E aí, agora, o break entra pra enaltecer, tá ligado? Uma parada, é um esporte olímpico. Mano, qual que é o sonho de um moleque de chegar em outro país e representar o mundo inteiro, ver você, tá ligado? Assim como foi com o skate, né, Marjo? Com o skate, com o surf. Olha, uma coisa que pouca gente sabe. O hip-hop, ele sempre foi, assim, assistido e participado pelo pessoal do basquete. Sim. E pelo pessoal das bikin. Do skate. Do skate. Aquele negócio que vocês viram nas Olimpíadas do skate. Aquilo ali, muitos skates participaram de projetos e tudo e pessoas que foram professores e tudo, passaram isso de uma certa forma de tabela. porque eles vinham com a gente também, o pessoal, principalmente os velhos do skate. Não essa geração nova aí, mas os velhos tinham isso aí. E aquela alegria deles de um fazer uma manobra e ser até meu concorrente, mas quando ele saía da manobra, eu ia lá, abraçava ele e aplaudia. Isso veio do hip-hop, da casa do hip-hop. Era assim. Era assim que a gente trabalhava com os caras de skate, de basquete, de tudo. Quando um fazia uma coisa bonita, nós aplaudia, mesmo sendo, assim, o adversário, mesmo sendo um cara que... Sim, resmolando uma competição ali. É, muitas vezes, lá mesmo, o b-boy dançando, ninguém torce por essa, criou por aquilo, e o cara faz um movimento e todo mundo aplaude. Isso é uma coisa nossa. Então, foi uma coisa que eu vi. Eu me senti, assim, de uma certa forma, representado pelo hip-hop, com o skate, pelas atitudes que eles tiveram lá. Isso é muito louco. Isso é uma parada de você trabalhar a autoestima do jovem, né, mano? Sim, sim. Porque ele não está sendo aplaudido por estar descendo a boquinha na garrafa, por estar mostrando as nádegas todinhas, tá ligado? Ele está sendo aplaudido por uma arte que ele está fazendo. E por algo que é útil também, né, mano? Independente se ele é grande, pequeno, gordinho, magro, preto, branco, tá ligado? Ele está sendo aplaudido pelo que ele está fazendo de verdade.